Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez estamos jogando Roblox com o modo Penteball Eu perguntei no Twitter, galera, que mini jogo a gente pode jogar de Roblox? E disseram lá, tio Venom, joga Penteball, a maioria da galera disse pra jogar Penteball Então estamos aqui jogando Penteball Se vocês não me seguem no Twitter, galera, comece a seguir no Twitter Porque lá a interação é muito mais dinâmica, galera Então sigam no Twitter, Venom Xtreme, e seja feliz Vamos ver se a gente pega alguém daqui Batamos um e morremos, beleza O B-Level 2, galera Se vocês quiserem ver mais jogos de Roblox aqui no canal, galera Deixem aquele muito, 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 muito like aqui Que é bem bacana E vai tipo, mostrar que vocês querem ver mais jogos de Roblox aqui com a gente, galera E a minha skin do Venom, ela tá muito, muito, muito bacana, galera Vocês tem que ver Opa, tem um cara aqui Esse cara tá matando tudo Sai da frente Sai da minha frente, The Boy Beleza A gente consegue subir aqui? Vamos subir aqui, galera Vamos pegar os caras desprevenidos, estão ligados? Vai sair na parte de cima do laboratório Beleza Vamos pros pau dos caras Os pau dos caras é ali, ó Já tem um cara lá mal fazendo camperagem Olha aqui o menininho Eita, já morreu Beleza Olha a menininha ali Pera aí, galera Vamos recarregar aqui a nossa arma Enquanto a gente recarrega, a arminha fica vermelha, tá ligado? A mira Que quer dizer que a gente não consegue atirar Vamos ver se a gente consegue ver alguém por aqui Beleza Matamos dois Double kill Opa Beleza Beleza E a nossa team tá partindo pra cima, galera Tá partindo pra cima mesmo Caraca, tinha dois me atirando E ficaram de costas pro meu time, velho Só focaram em mim Malditos Fizemos double kill Triple kill Ali Vamos passar agora por esse outro lado aqui, galera Vamos subir ali Beleza É por aqui, eu acho Não tenho certeza Ó Isso aqui é captura e ter flag Temos que tomar conta da nossa bandeira também A gente pode ir lá, capturar a bandeira dos outros E trazer pra cá Que esse é o objetivo Eu vou ficar aqui matando Ou então Ajudando a galerinha do meu time Que pegar a bandeira, tão ligado? Tipo, quando pegarem a bandeira Eu vou ali dando o suporte Beleza Já roubei todo mundo aqui, que eu tô ligado Ok Vamos em direção à bandeira deles, galera Já que não tem ninguém aqui, vou pegar, hein Caraca, já tomei um na cara Pra ficar esperto Já tomei um na cara Tem um cara camperando dentro da bandeira deles, galera Tem um cara camperando dentro da bandeira deles A nossa bandeira Tá aqui parada ainda ou já roubaram? Eu acho que tá parada Tá parada Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá salvo ainda Tá salvo ainda Beleza Vamos partir então Pra cima da bandeira dos caras Eu quero ir pra algum caminho Que seja seguro, tá ligado? Pra gente pegar a bandeirinha deles E ficar igual um crocodilo Eu acho que eu tô perdido aqui dentro, mano Não, já me achei Já me achei Eu vou subir ali E vou entrar por cima do laboratório Isso mesmo Vou passar pela parte de cima Porque eu tô vendo que a equipe do adversário Ninguém tá usando essa parte de cima aqui Então eu vou entrar por cima Ah, já tem um nosso aqui Ele tá ali só camperando Ali, ó Eu vou atrás Beleza Vamos dar uma recarregadinha Básica Opa Ai, fiquei sem munição, galera Fiquei sem munição Esse jogo, tipo É Roblox Mas é, tipo, muito tenso, cara A gente quer ficar querendo matar Dá pra jogar assim também, galera Em terceira pessoa Mas eu pessoalmente não curto Prefiro botar aqui em primeirona E partir pra cima, tá ligado? Porque em terceira pessoa Em primeira pessoa, cara Em terceira pessoa, perdão É muito difícil a gente acertar O nosso alvo, mano Tá ligado Pega esse aqui por... Beleza Acertamos dois tiros nele Opa, tá vindo um monte deles aqui Vamos recarregar E tentar pegar eles por trás, galera Que eles vão dar a volta aqui, ó Aí nós pegamos eles por aí Opa, já mataram Já mataram, beleza 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 Vamos tentar pegar a bandeirinha deles, galera Tá todo mundo da nossa equipe lá em cima Caraca Ai, não, cara Nossa Um cara teleportou pro meu lado, mano Eu tava jogando, galera Eu tava fazendo multi-kill direto Multi-kill é matar três personagens, tá ligado? Eu tava matando três direto, direto, direto E agora só porque comecei a gravar Não tô dando tanta sorte Se bem que aquilo não é sorte, velho Aquilo ali é... Olha lá Habilidade Vamos passar aqui por cima, galera Vamos passar aqui por cima Porque eu acho que por cima é mais tranquilo E mais estratégico Se alguém for subir, a gente dá tiro na cara Nossa equipe conseguiu Conseguiu entrar, hein Nossa equipe conseguiu... Pegou a bandeira Nosso time pegou a bandeira, galera A nossa bandeira tá lá parada Nosso time pegou a bandeira Aqui onde tem um Beleza 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 Ah, tem um do nosso aqui, ó Que susto Beleza Nosso time pegou a bandeira Já tá levando pro nosso lado Já tá levando pro nosso lado Caraca, velho Que tenso, mano Beleza Calma, calma, Venom Calma, Venom Sai da frente Ah, eu fiquei sem munição Agora ferrou Agora ferrou Beleza Mais uma kill pra gente Vamos recarregar de novo Vamos ficar aqui matando Pra não dar tempo dele sair daqui Tá ligado? Pra a bandeirinha chegar lá Na nossa equipe Beleza Matamos aquele cara Que tinha nos matado Billy, level 3, mano Beleza Multi-kill, galera De novo o Billy Vamos matar o Billy de novo Beleza Beleza Tamo indo bem pra caramba, mano Tamo indo bem pra caramba, moleque Acabou munição Acabou munição Agora vamos morrer Não é possível Beleza Matamos mais um Matamos mais um, galera O negócio tá bom pro nosso lado Olha lá Tá 1x0 Porque a gente já botou a bandeirinha lá no lugar É captura e ter flag, cara Ah, morri Caraca Eu tinha matado muito, mano Eu apertei Tab aqui pra ver se dava pra ver quantos que eu matei Não consigo ver quantos que eu matei Droga Mas eu fiz a limpa, mano Eu fiz a limpa Eu sou matador, mano 2x0, galera Já é nosso Já é nosso isso aí Eles pegaram a nossa bandeira Eles pegaram a nossa bandeira Eles pegaram a nossa bandeira Vai ser 2x1 Olha lá, tão levando a nossa bandeira pra lá Tão levando a nossa bandeira Vamos fazer 2x1 Temos 2 minutos pra não deixar ele pegar outra bandeira Beleza Eu vou fazer o mesmo esquema da outra vez Vou passar por cima Beleza Vamos passar por cima Ih, não conseguiram colocar a bandeira no lugar não, galera Não conseguiram colocar a bandeira no lugar Isso é excelente Isso é excelente Vamos lá Vai, 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 vai Beleza Mais uma amostra pra nossa conta Bota na conta do papa, mano Bota na conta do papa Fica rindo mesmo Fica escrevendo RS aí mesmo Fica escrevendo RS aí Rindo, fica Talvez não tome um tiro na cabeça Vai ficar esperto Multi-kill de novo Ó, eu gosto de matar esse aqui Ele já sabe o que eles perderam, mano Ele já sabe o que eles perderam Não dá pra eles Beleza Dá as costas pra mim não Dá as costas pra mim não Caraca, eu venho atrás de mim não Que eu tô sem munição, mano Olha quantos Olha quantos Tá da frente? Ah, caraca Ficou me bloqueando Ih, 40 segundos, Gélio Já era Ganhamos Equipe Xtreme detonando no Roblox, galera Haha, moleque Nós são muito bons, mano Nós são muito bons Nós são muito bons Quer dizer Bons não existe pra gente Nós são muito bons mesmo Beleza Eu vou agora pelo paredrão da frente, galera Ah, como? Que mentira, mano Que mentira, velho Que mentira Agora eu vou se andando Agora eu vou se andando Que eu vou ficar tirando o ando com a cara deles Vou assim Será que eu consigo matar assim? Acabou Ganhamos Haha Venonim Matamos 13, moleque Ganhamos 1290 de crédito Porque a gente É bolado Pra caramba Galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Quero agradecer A todos vocês Que assistiram Não deixem aquele like Se querem mais vídeos de Roblox no canal Um grande abraço a todos Fiquem bem E aí